Oi galera, tudo bem? Sou Fran Oliveira do canal Família AP24 e hoje eu vim falar sobre alguns perrengues que todo lojista passa agora nessa época de dezembro. Então vem comigo! Primeiro perrengue de todos e este realmente causa um caos. É quando a gente não se programa e os pedidos a gente acaba fazendo em cima né de dezembro e o fornecedor atrasa para enviar os pedidos. Gente eu tenho assim vários anos de comércio e esse ano eu tive esse problema com o fornecedor. Inclusive ainda não chegou. Ai meu Deus do céu é horrível porque eu estou precisando dos vestidos, estou precisando das peças e não chega. Então assim, primeira dica, se programem, comprem antes, não faça pedido via correio, sedex, transportadoras para essa época do ano porque realmente atrasa e com isso você vai perder vendas. Segundo perrengue, você liga para o fornecedor que está com o seu pedido e ele não te atende. O que que a gente faz? Não tem o que fazer, gente! Você liga, 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 liga e a pessoa não te atende. Então realmente temos que nos programar e comprar antes. Terceiro perrengue, o cliente acha que ainda está na black e entra já perguntando se tem muito desconto. Então assim, o importante é você deixar claro o valor das suas peças. Quando eu digo valor, não é o valor que tem ali, né? Vamos supor 79,90, 59,90, seja qual for o valor. Mas sim o que você está agregando naquela peça está agregando naquela peça para que ele entenda que ele teve algo a ganhar em cima daquele valor. Porque isso é interessante. Então vale a pena você investir em mimos, vale a pena você investir em uma boa sacola de presente. Isso tudo agrega muito no conteúdo final. Vamos então agora para o quarto perrengue. Não ter a segunda opção de maquininha. Sim, ainda acontece nos dias de hoje. Eu tenho a maquininha da Rede e tenho a maquininha da Samap. Então assim, eu uso a Rede. Quando a Rede ela está desestabilizada, eu uso a Samap. Então é muito importante você ter, pelo menos agora no final do ano. Por que que eu dou a dica da Samap? A Samap eu fico o ano inteiro sem usar ela. Então quando eu ativo ela agora em dezembro, geralmente você consegue uma taxa bem baixinha no débito e no crédito à vista. Então vale bastante a pena. Você não se programar em questão de gestão de pessoas. Sim, o atendimento faz muita diferença. Então se você não contrata antes para você poder passar o que você quer e como você quer que atenda o seu cliente, você certamente vai ter problemas. Então fica a dica. Contrata antes. E esses são os 5 perrengues ou dicas. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar e vem fazer parte da sua família. Beijos!